Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Felipe Meligeny Alves, número 3 do Brasil e número 134 do mundo, caiu na final das eliminatórias de Wimbledon após ser derrotado na virada contra Radu Albotti, da Moldávia, 106. O brasileiro tentou pela primeira vez, o sorteio principal, para qualificar o mais tradicional torneio de grande slum Felipe Meligeny, lutou por 2 horas e 44 horas, e foi derrotado na final com placar de 4-6, 6-3, 6-2 e 7-6 depois de converter oito craques contra um dos Moldavos, que cometeu 20 erros não forçados contra 52 do brasileiro, que teve 43 vitórias contra 29 de Radu Albotti. Sete o Moldavo arriscou retornos, e venceu um intervalo no jogo 2 abrindo 3-0 no placar, e administrando a vantagem, a terceira rodada seguiu o mesmo padrão da anterior, Albotti venceu um intervalo claro no terceiro jogo, o brasileiro relutou em trabalho com o jogo 2, quebrando novamente no jogo 5, e criando o intervalo, forçando o Tibreac. Lá o brasileiro abriu 2-0, viu o rival abrir 3-2, empatou mas com um mini intervalo em excelente retorno de Albotti no nono ponto teve, que salvar mais dois matchpoints, mas terminou com uma derrota. Radu Albotti espera um empate, para enfrentar seu primeiro rival no pelotão. Esta é a terceira vez, que o campeão campineiro está na final classificatória de um grande slum, e não consegue uma vaga inédita no sorteio. Obrigado. 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 Obrigado.